Você vê o quanto que demorou para que a gente... Essa licitação, ela está tendo continuidade. A outra vencedora, esse terceiro, se interessou em realizar. Só que aí, que as outras empresas, quarta, quinta empresa, coloca e a comissão de licitação e o... da Prefeitura de Santa Cruz está analisando para, assim, ser feita, né, ou não, dessa forma, o processo licitatório. Mas nós, como gestores públicos, tanto a minha pessoa quanto o companheiro Fábio Aragão, prefeito, nós não poderíamos deixar de lançar uma grade apenas nos acréscimos do segundo tempo. Nós não poderíamos jamais fazer isso, porque a gente sabe do impacto econômico que nós... do comércio varejista, do comércio local, da rede hotelera, da rede gastronômica, economia, que esperavam ansiosamente por essa... esse lançar... Bom, nós... claro que, independente de termos ou não um vencedor, a Prefeitura iria, esse ano, no ano de 2024, né, bancar o São João da Moda, caso não houver um vencedor interessado em ter essa parceria público-privada. Então, nós estamos aguardando, né, automaticamente, nós esperamos até a próxima segunda-feira que seja resolvido tudo isso aí. E caso haja um vencedor, né, vamos ter aí o espaço de lauge e o espaço de camarote comercializado pela empresa X. Né, se, em caso, não houver, a Prefeitura irá bancar em São João e não teremos essas áreas pagas em 2024, esse ano. Então, é dessa forma que nós estamos aí, né, buscando solucionar, porque caso a empresa entre, nós vamos sentar com a empresa X e dizer, ó, a Prefeitura vai bancar essas atrações, vocês vão bancar essas, conforme o edital do processo licitatório da sessão eletrônica, né, que tivemos aí recentemente. Então, é dessa forma que está. Mas o que mais importa é que lançamos, né, o povo está feliz, o povo está satisfeito, Santa Cruz terá um grande São João, né, nós estamos entre os maiores festejos juninos do Nordeste, entre os dez, e é uma missão muito, muito, que eu digo sempre o prefeito Favaragão, né, nos coloca nessa missão de coordenar esse São João e fazer com que esse ano seja melhor do que o ano anterior. Então, vamos ter, sim, grandes artistas, né, artistas que, inclusive, não estão aí na grade, em Caruaru, como Wesley Safadão, né, como o Natanzinho, como o Felipe Amorim, artistas de renome nacional que estarão conosco nessa grade, nesse São João, esse ano. Olha só, Elinho, aqui é o professor Marco Aurélio, é um prazer falar com você. Grande professor Marco Aurélio, amigo, tudo bom? Muito, tudo bem, meu querido. Olha só, só para aproveitar, né, aqui o alcance da emissora, eu queria entender uma questão. Primeiro, quanto é o custo desse São João, em termos de, essa licitação está tratando de quanto, quanto dinheiro, né, quantos recursos aí, e a segunda é, o que se espera movimentar? Vocês têm algum estudo que explica o impacto desse, do São João da Moda em termos de movimentação econômica? Ou seja, quanto dinheiro está entrando pela prefeitura, custa, quanto dinheiro custa o São João, mas quanto fica para a cidade em movimentação econômica? Vocês têm esses números? Nós temos, sim, esse número, professor. Ano passado nós movimentamos, conseguimos movimentar algo em torno de 45 milhões de reais, né, um impacto econômico. Esse ano, como temos dias mais fortes, com atrações mais fortes, nós esperamos aí um movimento de 55 milhões de reais, né, impactando na economia. Logicamente, o investimento por parte do, do setor privado, ele gira em torno de 2 milhões e meio de reais, né, e a prefeitura, em média, de 5 milhões de reais, mais, né, então é um, é um impacto econômico aí, a prefeitura tem ali, né, desembolsa aí 4, 5 milhões de reais, mas nós temos um retorno aí para o comércio local de 55 milhões de reais, é o que nós estamos, né, estimando para esse ano. A geração de 1.500 empregos diretos e indiretos, né, de pessoas que esperam, eh, esse período junino chegar para ter um extra a mais, né, para a família, então é muito importante esse São João, é, mexe com toda a cadeia, mexe com toda a economia, é impressionante, o quanto, um exemplo, salões de beleza, quando anunciamos sexta-feira, as agendas ficaram cheias, já lotadas, esgotadas, é impressionante, a gente se encontra com uma cabeleireira, com uma manicure, né, e é impressionante, a rede hoteleira já começa a ser, tem as suas reservas, isso é muito bom, começa a aquecer, e a gente fica muito feliz, esse é o nosso dever, né, como gestão, como poder executivo, né, trazer e fortalecer a nossa economia cada vez mais com essas festividades. Elinho, Vitória aqui da Rádio Cidade, bom dia. Bom dia, bom dia amiga, tudo bem? Tudo. Pois não. Você falou, né, que algumas atrações fecharam com vocês, como o Wesley Safadão, e Caruaru acabou não fechando com alguns cantores específicos, por exemplo, como o Wesley, por questões de patrocínio também e de empresas, vocês acham que vocês terão esse problema devido a esse contratempo aí com essa empresa? Olha, não, até porque isso é uma questão, né, muito particular, eu acredito, sabe, eu não olho por esse lado questão de banca, de aposta, de forma alguma, eu não vou entrar na particularidade de Caruaru porque não compete a minha pessoa, a gente tem que respeitar, né, a grande grado, Caruaru é a referência do país, como essa festividade junina, a referência para todos nós, mas assim, essa questão de banca, porque assim, a captação, ela não é feita pela prefeitura, ela é feita pela empresa vencedora do trânsito licitatório, a empresa que for X, ela vai ter o entendimento que se houver, que eu não sei, alguma briga, algo que venha a proibir que banda A ou B possa subir no palco, em Santa Cruz não pode ter isso, as bandas estão contratadas aí, né, essas que eu citei, Natan, Wesley, Felipe Amorim, entre outras. Alô, vice-prefeito, o senhor nos ouve? Acho que a gente... Como ele está em deslocamento, né, acho que caiu o sinal, né? Exatamente. o Elinho Aragão, o vice-prefeito de Santa Cruz, conversando com a gente, a respeito de São João da Moda, esclarecendo, né, que apesar de ter um contratempo na licitação, ele disse que a prefeitura, são 5 milhões por parte da prefeitura, 2,5 milhão da parte privada, ainda que a parte privada não possa organizar, ele considerou que o São João de lá, São João da Moda sai, são 7 dias de atrações. Isso terá impacto, professor, porque quando você divide, assim, os custos com a empresa, é de uma forma, mas a prefeitura também bancana, claro que tem o setor privado também que vai ajudar, mas existe um impacto na cidade por conta disso? É, e o que ele colocou foi que o impacto é de, para cada real investido, 10 voltam, né? Ele falou em 5 milhões, com a expectativa de 50, 55 milhões, se for 50, botando 5, dá 10, se for 55, dá 11. Então, aí a expectativa da prefeitura de Santa Cruz é que a cada real investido pelo poder público, voltem aí 10 ou 11 reais de movimentação da economia. Voltamos com o vice-prefeito Elinho Aragão, o senhor nos ouve? Eu, sim. Pronto. Pronto, Elinho, voltando aqui, professor Marco Aurélio, pois não. Então, são 7 dias de atrações e independentemente da licitação ter algum outro problema, o São João da Moda está garantido, a prefeitura de Santa Cruz garante a execução e com essa programação, é isso? Garante, mantém e vamos fazer a altura do povo dessa cidade que tanto trabalha e necessita de entretenimento também, de diversão, de lazer e de injeção a mais na nossa economia. Então, isso aí está garantido por parte do prefeito Fabaragão, da minha pessoa, de toda a nossa equipe que está muito empenhada. Sibaribe, professor. Vice-prefeito Elinho, para a gente encerrar e falando sobre política, o senhor está indo para alguma agenda política na capital pernambucana, vai se reunir com a governadora, com dirigentes partidários, qual a sua agenda política aí na capital? eu estou chegando agora, vou pegar um voo para Brasília, estou aguardando o prefeito Fabaragão também estar vindo, vamos até Brasília participar da marcha dos prefeitos, nossos vereadores, da nossa bancada já se encontram lá também, o Brasil todo se encontra lá, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, secretários, municipais, vamos estar lá atentos às temáticas que serão apresentadas lá nessa marcha e logicamente fazer aquelas visitas que nós temos junto com o nosso deputado federal Filipe Carreiras, nosso deputado estadual Diogo Moraes também estará conosco lá participando ativamente dessa marcha e vamos trazer boas novas para Santa Cruz, deputado Filipe Carreiras que tem aberto as portas lá de Brasília, dos ministérios para que a gente possa trazer emendas e obras para o nosso município. E como é que está a pré-campanha lá em Santa Cruz do Capibaribe? A pré-campanha ela segue, nós estamos nos organizando, estamos com todo o planejamento já com as pré-candidaturas dos nossos vereadores, pré-candidatos a vereadores já na rua, todo mundo muito contente, muito feliz, aguardando chegar o pleito, você sabe que Santa Cruz é uma cidade que tem hoje uma disputa realmente sempre teve e houve acirrada, mas a gente está com muita tranquilidade, com muito pé no chão, vamos debater Santa Cruz à altura com nossos adversários, mostrar nossas propostas, mostrar o que fizemos, o que podemos fazer e que tenhamos aí uma pré-campanha de muito trabalho, de muita paz e de muita proposta para o nosso povo e aguardar o pleito oficialmente, nós esperamos que até o dia 3, entre o dia 3 e o dia 5 de agosto, possamos estar realizando a nossa convenção para lançar a nossa chapa de reeleição e apresentar todos os vereadores que estarão conosco, são três chapas de vereadores aqui em nosso grupo político e esperamos aí fazer realmente essa pré-campanha e uma futura campanha após as convenções partidárias levar mensagem positiva para o nosso povo. Olha, Elinho, só para terminar, porque você já está chegando no aeroporto, mas rapidamente, o Fabio Aragão vem se apresentando como favorito nas pesquisas, pelo menos nas que estão sendo divulgadas para todo o público. Com isso, a questão de muita gente que às vezes fica na frente tem uma estratégia de não ir a debate. A minha pergunta é bem simples, mesmo estando na frente, caso que se confirme essa vantagem de vocês na disputa, o prefeito e você também, vão estar dispostos aos debates, debates de rádio, enfim, aos debates com os outros candidatos? Ô professor, eu sou muito quanto ao prefeito Fabio Aragão com essa questão de pesquisa, sabe? Na eleição 2020, nós estávamos em terceiro lugar ali, né? Todo mundo desacreditava que a Fábio, Belinho, tal, não vão chegar, tal, e acabamos, graças a Deus, chegando, você sabe, com menos de 1%, nós conseguimos chegar ali e graças a Deus ter isso na eleição 2020. Então a gente tem que ter o pé no chão, eu acho que tudo isso aí é reflexo do trabalho que estamos apresentando junto com o prefeito Fabio Aragão e toda a equipe para Santa Cruz de Cabo Baríba, eu acho que não tem essa de facilidade, já ganhou, de oba-oba, nós não gostamos disso aí, é pé no chão, é ter humildade, é respeitar os adversários e sem sombra de dúvida e sim para o debate para que a gente possa mostrar o que foi feito, o que foi realizado em Santa Cruz de Cabo Baríba e que a gente possa debater o futuro, debater essa cidade que tanto cresce, que tanto progride, que tanto precisa de um gestor capacitado, de um gestor sério, um gestor competente e é dessa forma que vamos estar em todos os debates, em todas as entrevistas, em sabatinas, que a gente possa estar presente, nós vamos estar sim sem sombra de dúvida. Vice-prefeito Elinho Aragão, muito obrigado pela atenção, pela entrevista aqui à Rádio Cidade e bom voo, boa viagem à Brasília. Eu que agradeço a todos vocês, amigos da Rádio Cidade, forte abraço, em breve estarei presencialmente nos estúdios para a gente falar um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre a nossa política e sobre os eventos da capital da moda. Forte abraço, bom trabalho a todos vocês. Muito bem, a gente agradece a participação do vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Elinho Aragão, falando sobre o São João da Moda e também sobre política. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Cada batida de coração conta uma história, gera esperança, revela a humanidade, é o ritmo que nos move, é a poesia da vida, envolta no tecido da ciência, cantada em tons de coragem, dedicação, estudo e evolução. Somos seres da aurora e do crepúsculo, presentes desde o nascimento até o último suspiro. A enfermagem permanece essencial, enquanto corações continuarem a bater. Uma campanha do sistema COFEM-CORENS para a Semana da Enfermagem. No pódio tem três lugares, no céu vejo as três marias, manhã quando tá brava sempre conta até três. Agora preste atenção que essa dica é das boas. Chegou o novo plano Agreste pra sua empresa ter Unimed, só precisa três pessoas. Novo plano Agreste, Unimed Caruaru. Com três pessoas, sua empresa já pode ter uma parte de R$ 163,00 R$ 166,00 por mês. Acesse seja o Unimed Caruaru.com.br e faça o seu. Só precisa três pessoas. Participe da Jornada de Saúde São Gabriel. Doutor Oscar Barreto e a equipe vão dar todos os detalhes sobre cirurgia bariátrica. Dia 25 de maio, às nove horas, no auditório do Shopping Difusora, com atração surpresa. Entrada, dois quilos de alimentos não perecíveis. Ponto de arrecadação e troca de ingressos na Clínica São Gabriel em Caruaru. Realização, Grupo São Gabriel. No mês das mães, a Rádio Cidade vai te ajudar a dar um presentão àquela pessoa que você mais ama. Se liga na promoção porque sua mãe é muito mais que mãe. E conta pra gente porque você tem orgulho de ter essa mulher na sua vida. O vencedor ou vencedora terá a oportunidade de presenteá-la com uma renovação do visual por meio de serviços exclusivos do Salão Nara Cabelereira. Para participar é muito fácil. Acesse o Instagram arroba cidade 99.7 e siga as instruções que estão na postagem da promoção. Use a criatividade, capriche na homenagem. A mensagem vencedora será divulgada no Manhã Cidade do dia 31 de maio. Corra e participe porque minha mãe é muito mais que mãe. Uma promoção Rádio Cidade Nara Cabelereira. Abrace a beleza que você merece. Mãe, eu preciso dizer Preciso dizer Pra você Não vou te esquecer Não, não, não Rádio Cidade Na Cidade, 11h49. Você está ouvindo o Manhã Cidade Sua revista diária aqui na Rádio Cidade com Mário Flávio e Renata Torres Apoio Unimed Caruaru Cuidar de você Esse é o plano Água Santa Joana A melhor água mineral do Brasil Momento Cidade Momento Cidade Entrevista de volta depois da conversa com o vice-prefeito de Santa Cruz Elinho Aragão Professor Vitória e ouvintes Final de semana a agenda da governadora aqui em Caruaru reforçando aquilo que a gente já vinha debatendo a imagem dela aqui na capital do Agreste também nessas cidades aqui da nossa região Agreste e o reforço na pré-campanha de Rodrigo Inclusive o Luan Henrique ouvinte nosso mandando aqui o WhatsApp ele disse o seguinte Bom dia, bom dia bancada Olha, Raquel tem que correr muito ela fez muitas promessas e ano passado ela pegou muito dinheiro agora tem que correr pra mostrar serviço tá muito